A forma que está sendo, eu estou dando asa cada vez mais para uma instituição e um poder lançar mão do jeito que quer, invadir a minha casa, invadir o nosso gabinete e nos arrancar de lá por crimes inventados, por inquéritos e o fim do mundo que nunca acabam. Meu voto é pela coerência, pelo respeito da Constituição, com coragem para defender o que de fato muitos aqui dizem que defendem e não realmente defendem, que é a carta magna. Se nós mantivermos a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, nós estaremos colocando um fim. É o início do fim desse parlamento e de suas prerrogativas constitucionais. O que vamos decidir aqui não afetará apenas o deputado Chiquinho Brazão, mas nós estaremos em colunho com o atropelamento do devido processo legal e da ordem jurídica em território brasileiro. E aqui eu ouvi parlamentar evocando a Constituição Federal. Essa mesma da qual eles se esqueceram quando tentaram tramar um golpe de Estado junto ao ex-presidente da República. Se esqueceram que existia a Constituição Federal. Agora, quando é para defender o assassino de Marielle Franco, fingem que consideram a Constituição Federal. Provado parecer por 39 a 25 e uma abstenção.